E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Qual a melhor bateria Lifepel 4 aí? Fabricante? Cal B? Fabricante Ever? Ambas essas baterias, como vocês sabem, se você não sabe, vai saber agora, comprei na vendedora Kingbon, que o link eu deixo aí na descrição do vídeo. As melhores baterias Lifepel 4, para montar o Off Grid com segurança, são essas bichinhas aqui. E aí, comprei oito células Cal B, já recebi seis, comprei oito Ever, acabaram de chegar hoje, na data desse vídeo aqui, recebi duas, e tá chegando mais o resto aí. E aí, você pode notar uma pequena diferença visual nelas, tanto na cor do adesivo aqui, quanto nessa parte da válvula aqui de segurança. Um é oval, com adesivo clarinho, outra mais azulzinho, mais escuro, toda redondinha. Mas aí, as características técnicas dessa bateria, posso misturar Cal B com Ever? Qual a diferença entre elas? Vou te mostrar a diferença principal, já já ali na bancada, fazer uns testezinhos e te falar. Mas, de cara, eu quero lhe adiantar já uma super dica agora. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do Solve com a galera. E não esquece de visitar as galerias de vídeo aulas sobre energia solar off-grid aqui do canal. Aulas gratuitas, não vendemos cursinho. E aproveite, aprenda gratuitamente, acessando as galerias de vídeo aulas. E você quer participar do sorteio ali daquele inversor híbrido? Um híbrido, completão. Você monta o sistema só com esse bichão aí. E as placas, né? E a bateria também. Então, veja no final do vídeo que eu vou te explicar como é que participa aí do sorteio desse inversor híbrido. Mas, voltando aqui, para a explicação. Tenho essas duas baterias, as melhores. Ever e CalB da Kingball. Posso misturar as duas, já que ambas são capacidade de 100 amperes, capacidade de 100 amperes hora. Ambos, a mesma tensão, 3.2V, os melhores fabricantes. Qual é a forma correta de misturar elas no off-grid? Se você vai fazer um sistema aí 4S ou 8S, não pegue uma bateria de cada aqui. Duas da Kimball. Duas da... Duas da Kimball, não. Duas da CalB e duas da Ever e misture no mesmo S. Essa forma não é a correta porque, apesar de serem as melhores baterias, cada fabricante tem uma forma de montar, de fabricar ali. Uma etapazinha diferente, ele dá uma pequena variação na característica da bateria. Então, se você pegar um S e misturar nesse S ou 4S ou 8S ou 16S, baterias diferentes, de diferentes características, mesmo que sejam mínimas, você tem a chance de uma bateria trabalhar sempre com a tensãozinha mais elevada do que a outra. Coisa que já ocorre na carga de baterias em série, vai ser aumentada essa característica com fabricantes diferentes. E aí você não pode pegar duas... CalB, juntar com duas Ever e fazer um banco 4S. Funciona? Funciona. Pode ficar tudo balanceadinha? Pode. Mas a chance dela ficar uma com a tensão maior do que a outra, um pouquinho, milivolto, é bem pouquinho, é maior do que elas todas iguaizinhas. Entendeu? Não é que é proibido. Mas a chance dela pegar um desbalanceamento maior entre as células existe com mais possibilidade nesse caso de misturar. E aí como é que você vai utilizar, Tarcísio? Você comprou 8 Ever e 8 CalB. E vou fazer o seguinte, pessoal, como eu já disse. 8 CalB ligadas em série com uma BMS formando 8S 24V. Esses 24V 100A vai pro barramento. E 8 Ever em série formando 8S 24V da Ever 100A com outra BMS se encontrando no barramento formando 24V 200A de Live PO4. Não é pouca coisa não. Vocês vão ver que é uma autonomia tremenda. Mas, tirando essa dica principal aqui da forma correta de misturar, em S separado, depois se juntando em paralelo no barramento, vamos agora entender algumas características dessa bateria ali, desses dois fabricantes, pra você decidir e comprar certo. Só digo uma coisa, os melhores, as melhores marcas aí, os melhores fabricantes. Bateria top, top, top. E aproveite. Compre o Combo. Uma dica que o pessoal da Quimbo sempre fala. Dizendo, ó, e quando for comprar, dê preferência a comprar o Combo. Por quê? Você às vezes compra de uma, depois outra, depois outra, depois outra. Aí, eles medem, mandam tudo certinho, mas sempre tem uma variação de lote pra lote, alguma coisa assim. Se você comprar as 4, as 8, as 16 de uma vez com a Quimbo, eles vão testar e vão procurar as que são praticamente ali as mais parecidas, as quase iguais, pra mandar pra vocês. E eles não vão botar numa caixa só, não. Eles separam, cliente tal, testa, vê a resistência interna, vê tudo os parâmetros certinho de cestas aqui, estão bem parecidas. Então, mande pra cá. E depois despacha individualmente nas caixinhas, que é pra livrar das taxas ou diminuir o máximo possível. É assim que a Quimbo trabalha. É sempre preocupada com a gente. E teve até, vou aproveitar essa oportunidade, que eles mandaram mensagens pedindo pra quem comprou observar a caixinha de mensagens que eles estão sempre se comunicando com os clientes. porque, em virtude dessa mudança aí da taxa, de tudo, dessa tarifação, a alfândega ficou sobrecarregada. E muitos dos números mudaram. Mandaram os números de rastreamento e tiveram alguns problemas e esse número foi atualizado. Aí muita gente botou esse número antigo no aplicativo, tá lá esperando a atualização e não sai. Aí a Quimbo, além de atualizar esses números, informou do atraso em ocorrer, tá informando o andamento. Mas o dinheiro tá protegido, o prazo aí tem proteção até o final, até o último dia. Dessa parte, o pessoal nem falou porque sabe que tem o sistema de proteção. É mais assim, pra quem tem agoniado. Ai, bom, meu rastreamento já tem 15 dias, não apareceu nada só pra avisar. Tem esse problema aí da alfândega, que atrasou tudo, inclusive o número do rastreamento. Então fiquem de olho nas caixinhas lá que eles informam. Se mudou o código, eles vão mudar. Manda às vezes mensagem até no seu WhatsApp, no telefone que tá cadastrado lá. Então presta atenção nisso pra não ficar aí perdendo tempo sem preocupação desnecessária. Vamos lá pra bancada. Vejam, pessoal, aqui na bancada. A famosa ICAL-B de 100 amperes, que dá 105, a gente testou. Eles mandam aqui o adesivozinho, 104,438. Mas no nosso teste deu 105. Veio digitalizadzinha, atenção, etc e tal. A cor do invólucro, o códigozinho QR Code, a válvula de segurança nesse formato aqui. Essa, a Calbee. Vendedora Kingbo, fabricante Calbee. Essa, acabamos de receber duas. Uma tá carregando aqui, no nosso carregador. E essa segunda está aqui. Botaram manualmente, pegaram o selinho, veja, a cor é um pouquinho diferente, mais clara. O adesivo. A válvula de segurança, diferente. Aqui, a redondinha, azulzinho mais escuro. Essa aqui é oval, mais clara. E, em virtude da quantidade de pedidos, da correria que tá, eles botaram manualmente a capacidade de teste. Teve gente que reclamou, que eu vi nos comentários lá, dizendo, ah, porque no primeiro foi no computador digitalzinho, e agora escreveram na mão. Mas isso aqui não importa não, pessoal. Só uma informação adicional pra gente. Peço que desconsiderem isso. A questão principal aqui, você olha, aparentemente, essa parece ser um pouquinho mais gordinha do que essa aqui, mais larga. Mas não é não, é porque o plástico aqui, mexendo tanto, ela tá desembeiçada, como diz aqui. Mas se eu pegar aqui, dá 5 centímetros exato aí. Fechado. Aí, essa aparência aqui do papelzinho aberto é que parece ser mais gordinha, veja. Mas aqui, 5 centímetros fechado. Não é nem 5 e 1 milímetro, é 5 e 5. Vamos olhar no comprimento aqui. Cuidado pra não fechar o curto. 16. 16, cravado. Altura 11,5. Altura 11,5. Tanto que quando você parei aqui, aí fica certinha. Fica alinhadinho. Pouca coisa. Se tiver aqui um fiozinho de cabelo e nada, mas esse não é o importante. Qual a característica aqui? As resistências internas delas no datasheet praticamente são a mesma coisa na casa aí do 0,30 mili-ohmos. Um ohmos dividido por mil. A casa do mili-ohmos. Olha, 0, eu tenho que apertar, viu? Aperto direitinho. Quanto mais apertar, na posição aqui, eu estou numa coisinha erradinha. 0,33, 32 mili-ohmos na Ever. Essa Ever eu não carreguei, viu, pessoal? Essas outras, aqui a Cal B já foi carregada. A Ever não carreguei. Então, a tensão aqui vai estar diferente. A Cal B 0,035, ou seja, todos aí na casa do 0,03 mili-ohmos. E uma fraçãozinha. Todos na mesma capacidade. E vamos lá. Capacidade é a mesma resistência interna na mesma faixa. O que é que muda internamente? A única coisa aí que eu vou deixar uma tabelinha para vocês é que a Ever ela tem uma capacidade máxima aí daquela corrente não instantânea, mas a corrente de pico rápida aí ela é um pouco maior do que a Cal B. a Cal B são um pouquinho, acho que é um, dois, três reais mais caro. É uma marca de renome sendo aí a primeira linha. A Ever também de primeira linha. Um pouquinho três, quatro, cinco reais mais barato do que a Cal B. Mas ela tem ainda essa questão da instantânea ter um pouquinho essa é 2C e essa é 3C. 200 amperes 300 amperes pelo menos nessa tabela que eu observei aí no anúncio da própria Kingbull. Mas na prática o que é que vai diferenciar? A gente vai utilizar praticamente a corrente nominal dela, a corrente instantânea de um C. Essa corrente aqui são poucos segundos então lógico para quem precisa aí está trabalhando com picos e tudo pode escolher uma bateria com uma capacidade de descarga instantânea com 3C maior mas no dia a dia na prática tirando essa situação a mesma bateria mesma capacidade tudo páreo nas características dela só questão de escolha aí mesmo para montar seu banco não vejo diferença aí para aconselhar uma ou outra é você mesmo que vai escolher só não misture não faça um banco 4S como eu disse botando duas de uma duas de outra pode fazer dois bancos 4S de uma 4S de outra e ela se encontrando 8S de uma ou tudo da mesma tudo ever tudo calbeio dependendo da disponibilidade só tenha cuidado de não misturar porque pode dar pode não dar e pode dar porque fabricantes diferentes alguma característica diferente interna então pode causar um desbalanceamento já maior porque toda associação em série de baterias já tem um desbalanceamento natural e características um pouquinho diferente do fabricante da substância pode aumentar esse desbalanceamento pode não que vai ocorrer era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês aí com a chegada da Eva porque todo mundo está perguntando qual escolha o Eva o Calbee o Eva o Calbee tudo top só pequenas considerações aí beleza viu pessoal link na descrição do vídeo de preferência aos combos aproveite antes de começar a taxação no site estou lhe dizendo você não vai se arrepender de aproveitar as promoções atuais dos packs antes do site porque do jeito que a quem botar mandando de uma por uma para mim é 6 de 8 já passaram 6 se for taxado uma ou duas e eu tenho excelentes notícias sobre o valor da taxação vai ser tema do próximo vídeo beleza chegou 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 mas hoje não chegou o salve não hoje vai ser um momento rapidinho informativo do sorteio do híbrido que tem muita gente que ainda não sabe fica perguntando como é que eu participe do sorteio do híbrido torne membro como é que torna membro do canal você já inscrito aí tem o nosso site principal seja membro um picolé por mês R$ 7,99 você ajuda o canal a continuar trazendo aulas gratuitas para vocês sem vender cursinho e ainda participa do sorteio do canal já sorteamos placas inversores agora esse inversor aqui híbrido da POU ou MR é 2400V 24V saída 220V você tem uma postagem quando você se torna membro você vai ter acesso a essa postagem lá num campo de postagem específica só vai ver os membros aí você vai lá e lê as regrinhas escolhe a sua dezena olha os que os colegas já escolheram você não pode escolher repetida abriu lá todo mundo falou aí você diz olha a numeração aqui por um exemplo 99 ninguém escolheu na minha 99 o próximo que entrar observa que todo mundo já escolheu escolhe também lá sua dezena e aí no final vai participar do sorteio a gente vai enviar gratuitamente para o endereço que for atendido pelos correios aqui no Brasil tem que ser atendido pelos correios no Brasil aí a gente manda o inversor gratuitamente a quem acertar aí a dezena vai ser lá pela loteria federal no final do ano sorteio aí para os membros do canal tem algum avisar o pessoal aqui que tem alguns e-mails que eu ainda não respondi tem alguns e-mails específicos aí dos membros que eu não respondi ainda porque a correria foi grande tanto é que não consegui nem separar o nome do salvo para hoje mas eu creio que até de madrugada porque a gente tem alguns probleminhas pessoais e de saúde e o negócio pesa mas vou tentar responder alguns amigos até de madrugada até amanhã chega a resposta aí hora cheia só tenha calma aí ajuda aí com essa compreensão tem hora que a correria é grande e o bicho pega para a gente também grande abraço aos amigos qualquer dúvida estamos aí e daqui a pouco está montadinha teve membro que perguntou dúvida da montagem dos S eu nem respondi porque fica difícil responder como eu estou gravando a montagem do sistema 24V 8S e vou gravar agora também a do 16S 48V aí eu já vou lançar as aulas explicando inclusive as dúvidas que me perguntaram então segure só mais uns dias aí que vai sair as montagens completas do 8S e do 16S as dicas as manhas tudo aí para vocês beleza